Os dez novos secretários foram apresentados nesta manhã na sala de reuniões da Prefeitura. Sete já ocupavam os cargos. Das oito secretarias restantes, algumas foram extintas e outras unificadas. A medida foi adotada para que pudesse ser reduzida a folha salarial, que de acordo com a Prefeitura era muito alta. Com isso, o município deve economizar cerca de R$ 1,2 milhão por mês. A decisão na redução dos cargos comissionados se deve pela situação econômica do país, que segundo o prefeito, não vai muito bem. Na verdade, isso é uma necessidade que não só o município de Ituba, mas que eu entendo que todos os municípios do Brasil terão o que fazer. A situação econômica que vive o país não admite mais com que se tenha gastos com folha de pagamento, gastos com pessoal, de uma forma um pouco fora da realidade. Todos vão ter que apertar o cinto. Até o ano passado eu tinha mais essa condição e agora esse ano não teremos mais, como eu acredito que vários municípios do país não terão. As pastas com os novos secretários vão ser as de Infraestrutura, Administração e Turismo, Esporte e Cultura. Esta que vai ser comandada por Paulo Sefton. Ele já foi secretário em 2009 e disse que ficou surpreso com o convite para assumir o cargo. O novo secretário pretende fortalecer ainda mais o turismo da cidade, principalmente na temporada de inverno. A temporada de inverno tem que ser bem trabalhada, já existe um trabalho forte na Praia do Rosa, dentro do município de Ituba. E eles estão se virando bem lá com atividades de baixa temporada, que é o inverno nosso. Mas são vários eventos, montando, eventos de caminhada, de trilha, que aquele pessoal conseguiu organizar ao longo dos anos. Um evento importante, do qual Ituba já foi sede e que o secretário pretende trazer de volta, é o WCT. O maior campeonato de surf do mundo vai ganhar uma atenção especial na gestão do secretário. Além disso, o novo esporte aquático está ganhando a simpatia das pessoas. O que é o stand-up, o SUP, o stand-up paddle, que é aquela prancha em pé no remo, que está todo mundo praticando. A Lagoa da Ibiraquera é especial para esse tipo de atividade. E todas as praias do município são próprias para a prática do SUP. Espero trazer um evento brasileiro de SUP ainda esse ano para cá. Para o prefeito, investimentos vão ser feitos no turismo religioso. Jairson revela que o projeto do Monumento da Santa Paulina deve ficar pronto para o lançamento de edital ainda esta semana. Esse é o maior monumento do Brasil, o monumento de Santa Paulina. Então a gente espera que a gente faça o lançamento desse edital agora nesses próximos dias. Para que a gente, quem sabe, até o final desse mandato, a gente já esteja com um monumento erguido. Que não tem dúvida que o turismo religioso dá um incremento muito forte no turismo de baixa temporada, como você acabou de falar. São muita poragem.